que que a gente é bonita nós aqui em Recife fugimos aqui em Cabra da Peste vamos ver o K crowbar atrás aqui olha o Paraíbano na moça vem até o Paranaense aqui Oh Franciscini perdido só de ben prender a turma aqui não nãoーブ?" O que nós devemos fazer em recente? Nós devemos fechar com o Brasil, minha gente! Eita! Estamos fechando com o Brasil! O nosso partido é do Nordeste! Eita! Não é só para dar o partido! Não, não, não! Segue! Eita! A rocha! É o partido da União! Aqui não tem espaço mais, cara! Eles contra nós, nós... E agora somos um só! Nordeste agora! Eita! Aquele som do Nordeste que todo mundo adora! Até a Paranaense está gostando do som aqui! Quem diria ele? Quem é o Mineiro? 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 Tchau, tchau.